Vem! Vem! Chegue! Eu vou estar aí no comentário, só botando olhinhos assim, ó. Já viu? Tipo, será que acertou? Liga, liga! Liga, 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 liga! Eu adorava isso, cara. Pegadinha. Que que é isso? Não, eu quero saber essa treta dos vizinhos. Pode falar, pode falar. Tu quer ir falando? Mas eu conto a história toda? Não, porque a gente já contou uma parte. Não, é que eles voltaram. Não, o que eles voltaram? Qual é a história? Então, vou criar um... Atualizações da fofoca. Fazer um breve contexto, né? A gente comprou a nossa casa e a gente fez, tipo, um ano de obra. Né? Porque a gente começou a fazer obra. Era pra ser uma obra ali de quatro meses. E a gente descobriu um problemão na casa e aí a gente tinha... Não era um defunto. É. Aí a obra durou um ano. E, cara, com um mês e meio de obra... Mas vocês falaram do problema não? Vocês falaram do problema aqui? Não, a gente não falou. Pra eles, não. Aí, com um mês e meio de obra, os vizinhos começaram a perturbar. Um mês não, foi menos. Semanas de obra, eles começaram a perturbar a gente que tava fazendo obra, se não podia parar. Ah, pode parar porque eu vou ter uma festa aqui em casa. Será que vocês podem parar meio-dia? Tá. Só que esses pedidos começaram a ficar constantes. Chegou o ponto do nosso vizinho bater na porta da nossa casa. A gente não tava lá, tava em obra. Porque ele queria que parasse a obra e a gente falou assim, não vai parar. Tá no horário de obra, permitido pelo condomínio. Não vai parar. Fora do horário. Na verdade, não foi bem isso. Eles pediam... Vocês podem parar a obra três horas da tarde? A gente falou, ah, tá bom. Três horas da tarde. O horário permitido é cinco, né? Aham. Não, mas tá comendo dois horas já. Três horas da tarde. Não, mas a gente querendo fazer aquela política de boa vizinhança e tal. Ah, tá bom, né? Não custava nada. Aí, do nada, eles pediram pra parar a obra meio-dia. Sendo que assim, pô, pra parar a obra meio-dia, melhor nem ir, né? Mas era por quê? Só pra eu entender. Porque eles iam ter uma festa na casa deles, um almoço. Ah, e aí ele tava trabalhando. Aí, era três horas, a gente... Ah, beleza. No dia, no dia, eles resolveram que não, que não era mais três horas, era meio-dia. E aí, a gente falou... Vocês não estavam morando nada? Não, era... Tava na obra. A gente falou pro pessoal, falou, não, não vai parar nada, não. Que isso? Na época, a gente pagava diária. Porque senão, era melhor vocês nem terem ido hoje. Pô, vão pagar diária pra vocês trabalharem três horas, né? Aham. Aí, eles não pararam. O vizinho, ele foi bater na porta da nossa casa, esmurrou a porta, ao ponto do pessoal que tava fazendo a obra escutar, foi lá ver o que que era, fingindo que tava armado. Com a mão pra trás, assim, ou mandando parar a obra. Que isso? Só que o pessoal da obra sabe como é que é bronco, né? Aí, um com uma enxada na mão, o outro com uma picareta, o outro com um facão, aí ele colocou a rabinha entre as pernas, rapidinho, foi embora. Pra você ter ideia, o pessoal que trabalhou na nossa obra era tão legal, tão legal, que a gente ficou sabendo por um outro vizinho que viu a situação e contou pra gente. E ele comentou pelo YouTube, tá? Porque eles não contaram nada pra gente. Quem contou pelo YouTube? O vizinho que viu comentou no YouTube, tá tendo briga lá na tua obra. No meio do vídeo do YouTube. Aí a gente foi averiguar e descobriu que era isso. Que isso? Como é que alguém no YouTube sabe que tá tendo briga na minha obra? Ih, minha filha, mas o seguidor é bicho que vai lá e comenta. Cara, sabe o que é isso? É porque ele é mais velho. E por incrível que pareça, não sei se você viu uma mudança de público no YouTube. Aham. Hoje em dia, antigamente era muito gente novinha, no nosso já tem uma galera mais velha também. Uma senhora me parou pra falar que me assiste. Você não é do podcast? É. Eu falei, ela só me conhece pelo podcast. É, muito legal isso. As pessoas hoje em dia assistem na televisão, né? É. De ligar e colocar num canal, coloca no YouTube. Eu achei muito louco, porque ela é mais velha assim, sabe? É um público mais velho. Aí, resumindo, aí perturbou a gente a obra inteira e a gente tava morrendo de medo de embargar a nossa obra, atrasar mais ainda. Não que tivesse motivo, né? Mas até averiguar, se embargar, se embargar. É que às vezes denuncia, aí tem que parar até. Exatamente. Só de denunciar já para, né? Já para. Até descobrir, ah, realmente não precisava de licença, porque realmente não precisava. E aí parar, a gente tava com medo disso acontecer. Então a gente foi ali levando, né? Na boa vizinhança e tal. Beleza. Ele é o vizinho do lado? É, é de muro. É de muro com a gente. Aí terminou a obra, a gente foi morar, e a gente, cara, eu e o Juliano, a gente é muito de boaça, assim. Tipo, ah, deixa pra lá. Ah, eles deviam estar estressados. E aí, nessa de boa vizinhança, começou a dar bom dia e tal. O cara não respondia, né? Mas a mulher é assim. Não, eu dou uma vez só. Respondeu, respondeu. Não respondeu. O cara já tinha desistido. Já não falava. Aí aconteceu da gente montando a nossa decoração de Natal na frente do muro. O cara passou. Os nossos filhos são muito educados. Eles deram boa noite pro Traste. Aí ele não teve como não dar boa noite pra uma criança, né? Aí ele falou boa noite. Pô, tá bonita a decoração e tal. Primeira vez que o cara falou com a gente, tipo, em três anos. É, falou com o Eric, na verdade. É, com o Henrique. Não tô zoando, não. Eu já vi vários casos de vizinho. Tipo, matou o vizinho. Acontece. Nossa, que leve! É porque... Não, gente, eu tenho medo. Não por Deus, olha só. Quando eu falei, eu dou bom dia uma vez. Se a pessoa não responder, não vira mais minha amiga. Na próxima, tu já vai acompanhar. Agora, por exemplo, minhas duas vizinhas são duas senhoras. Na casa da frente, na lateral, na diagonal. Cara, elas me falam... Bom dia! Não sei o quê. Mas já viraram minhas amigas. Entendeu? Você morreu ali com a pessoa ali diariamente. Como é que você não vai ser curto? Mas os nossos vizinhos ao redor são bem maneiros. Alguns são chineses. Eu acho que eles não falam mesmo. É sério, eles falam chinês altão. É. Então não... Mas então aí... Todos os outros vizinhos são maravilhosos. Mas posso resumir? Porque até agora ninguém falou que vai buscar as crianças. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Ele falou assim... Ah, é... Aí tinha parado, né? Aí a gente terminou a obra, parou. Aí, pô, teve esse episódio aí que ele falou... Pô, tá bonita aí a coisa de Natal. Aí a gente, assim... Ah, tá quebrando o gelo e tal, né? Vamos deixar isso pra lá. Falei, ah, vamos deixar pra lá mesmo. Até outro dia ela até deu uma indicação lá de um motorista se precisasse e tal, não sei o quê. Aí, pô, a gente resolveu fazer lá embaixo a... É como se fosse uma brinquedoteca. É, tinha um quarto que a gente não tinha mexido na época da obra. Aí a gente tá fazendo esse quarto, esse banheiro. Um quarto e um banheiro. A única coisa que a gente não mexeu na casa. Aí, em menos de uma semana... Menos de uma semana, ela já me mandou recado. Gostaria de saber a previsão de obra e tal. Gente, tem necessidade? Só me diz. Tem necessidade? Pra quê que é saber de previsão de obra? Previsão pra acabar a obra? É. E dá tanto barulho assim. Ah, tá quebrando o... Tá quebrando o passar do cano. Quebrando o piso. De investimento. Mudando coisa, né? Vaso de lugar e tal. Da minha mãe, denunciaram todos os dias. Eu recebia a denúncia. Cara, eu acho tão blé reclamar de vizinho fazendo obra. Sabe o quê? Eu não... Inclusive, quando eu vejo alguém fazendo stories reclamando, eu já julgo logo. Só não comento, mas julgo. Pensa assim... Cara, por que você tá fazendo stories do vizinho, cara? A pessoa não quer que tenha barulho também. Ela também não quer. Ela quer que acabe logo. Ela quer que acabe logo. Exatamente. Se você fica interrompendo a obra o tempo inteiro, ela vai demorar mais. É, exatamente. Entendeu? Quanto mais você interrompe, a exponência, quanto mais você interrompe, mais ela vai demorar. E aí, assim, foi isso que eu notei, entendeu? Que as pessoas... Que eles fizeram isso. Ah, eu peguei. Será que eles me pegaram em outra situação? É que agora, gente, é uma obrinha pequena. Não existe a menor possibilidade de denunciar e embargar a obra, né? Então, a Juliana já, tipo... Já não tá mais na boa vizinhança. Aí eu peguei e respondi assim... Ah, é coisa rápida. Seis meses. Brincadeira. Quebra-quebra mesmo. Deve ser, tipo, uma ou duas semanas. Mas, cara, sério que vocês estão reclamando? De verdade? Eu achei até que vocês já estavam gostando da gente. Me iludi, né? Tu pulou? Não, mentira. Falei. Pode ver aqui. Eu achei até que vocês estavam gostando da gente. Me iludi, né? É que eu acho que fica um desconforto tão grande reclamar de obra de vizinho, sabe? Eu, por exemplo, não faço. Meu vizinho do outro lado, ele teve uma obra, que não sei se foi por acaso. Quebrou até um blindex meu, mas eu não fui lá reclamar. Não fui, porque não tem como provar nada. Eles mesmos já fizeram obras duas ou três vezes depois que a gente terminou o nosso. Aí eu falei... Não, por que vocês falaram? Não. E vocês já fizeram obra? Eu sou obrigada? Nunca deram aceito a obra? Aí eu peguei e falei... Cara, sabe? Aí você que ela fez? Ela botou um bonequinho rindo bem na parte que eu falei. Achei até que vocês já estavam gostando da gente. Ela botou uma risada. Tipo assim... É. Eludiu. Exatamente. Mas aí eu falei... Me iludi, né? Boa essa piada. Essa piada foi boa. Aí eu falei assim... Quanto ao prazo, vai demorar o tempo que for preciso. Tudo dentro do horário permitido. Não se preocupa, não. Os maiores interessados que essa obra cabe sempre são os donos da obra, né? Eu gosto que a Ju, quando ela tem que falar, ela fala. Eu falei assim a mim. Aí eu falei pro Paulo assim. Aí eu liguei pro Paulo. Tô vindo pra academia. Eu falei... Respondi a fulana e aviso desde já que ninguém vai me parar que eu vou falar o que eu quiser pra ela agora. Porque eu já calei muito durante a hora. Aí a Juliana... Posso? Posso? Eu falei... Bota pra... Entendeu? Manda ver. Porque agora eles vão ter o que eles merecem. Mas e aí? Ah, e aí calou a boca dela. Ela parou de reclamar, né? É. Parou. Não, parou. Ela reclamou ontem. Não dá pra falar que parou. De novo? Reclamou? Ah, isso foi ontem? Foi ontem. Ah, na minha cabeça tinha sido... Mas era chatona mesmo, hein? Caralho. É, chatos. Eu acho assim, ó. Eu tive muito problema aqui, quando eu morava aqui. Tive muito problema. Mas aqui as pessoas não respeitavam o horário de silêncio. Ah, foi essa cara, gente. Era tipo assim. Tava rolando festa com som ao vivo. Beleza. Uhum. Que horas que tem que acabar? Sei lá, 10 horas? Não lembro. Acho que era 10 horas. Tem que dar uma abaixada. Cara, o pessoal... Sabe o que o pessoal falava? Mandava no grupo. Não vou abaixar. É meu aniversário. Eu só comemoro uma vez. Eu pago a multa. Se quiser pode multar. Eu pago a multa. É. O povo era assim. Aí tipo assim, eu tive vários estresses aqui. Nesse condomínio aqui, que eu morava aqui. Agora, cara, lá no meu condomínio, gente, que paz. Ai, que bom. Não tem. Cara, lá o condomínio é muito tranquilo. Eu só conheço um vizinho que dá problema, que é o nosso. É sério. No condomínio inteiro. No condomínio inteiro. Sério. Eu não tenho vizinho também de lado, né, agora. E eu falei pro Paulo, aquela. Se você tá me assistindo, qual é a câmera? Sacanagem. Mas o cara é nitidamente aquilo que tava no fato fake. Não, entendi. É nitidamente. O cara é um mufadinha mala do caramba. Posso te falar? A minha vontade é que eles são simpaticões... Ela é simpaticona no grupo, né? No grupo geralzão. A minha vontade é fazer assim... Gente, alguém tem problema com o vizinho aqui no condomínio? Só pra saber. Porque eu tenho, desde que eu comprei essa casa, e é justamente o de muro. A senhora arroba fulana. Aqui no grupo é uma fofinha, mas aqui no dia a dia é insuportável. Cara, alguém sabe se ela já deu problema aqui no grupo? Ela é fofa no grupo do condomínio? É. Alguém sabe se ela já deu problema com alguém aqui ou é só com a gente? Porque eu nunca dei motivo. Mas desde o dia que eu peguei essa chave dessa casa, ela faz isso. Ela conhece vocês? Eles conhecem vocês? Com certeza. De canal, essas coisas? É quando a gente compra... Não, não sei, porque... Não, quando a gente comprou a casa, se eles não conheceram é porque eles não se interessaram. Quando a gente comprou a casa, os antigos proprietários, quando a gente foi pegar a chave, estavam se despedindo deles, porque eles eram meio amigos. E aí apresentaram a gente. Deixa eu perguntar essa história. Liga pro Raimundo. Pede pro Raimundo liberar os meninos lá. A Estela tá voltando da cena da cidade. Liberar pra quem, gente? Quem vai buscar? Pra buscar as crianças. Tô com o pai do outro amiguinho. Ah, tá. Vai buscar. Não, ela pediu pra ligar pra ele. Porque o Raimundo deve tá lá. Entendeu? Espero que ele não tenha. É. Então, quando a gente conheceu eles... Porque eles eram amigos dos donos antigos da nossa casa. Ah, tá. Aí eles apresentaram a gente. Levaram a gente até a porta. Esse aqui, o Paulo, o Juliano, os meninos... Aí eu lembro que eu fui muito... Gente, fui muito trouxa. Porque eu sou trouxa, né? Falei assim... Prazer e tal. Nanã. Ai, vai ser ótimo ser vizinho de vocês. Qualquer coisa vocês podem contar com a gente. Qualquer coisa mesmo. A gente vai ser um pouquinho barulhento por causa da obra. Mas depois também não garanto silêncio porque eu tenho pincher. Falei brincando educadamente, né? Aí... Sabe quando você brinca pra... A piadinha que eles adoraram. Sabe quando você brinca pra quebrar o clima e você provoca o clima? Entendi. E o pior, né? Aí... Eu falei brincando e tal. Não, não, não. Aí eu brincando e eu falei... Ai, poxa... Mas a gente é tranquilo. A gente tá sempre em casa qualquer coisa, tá? Porque a gente... A gente trabalha com internet. Eu gravo muito na rua. Mas tô nos horários normais, assim. Geralmente tô em casa. É bom que a gente tem pra quem distribuiu os panetones que eu ganho no final do ano e os ovos de Páscoa, né? Brincando. Na cabeça deles tava assim... Caguei. Vaza daqui. Boa, cara. Boa. Odeio o panetone. É, odeio. O que vocês tão fazendo aqui querendo falar comigo? Então, assim... Desde esse dia foi a única vez que eles falaram comigo mesmo, assim. Quando o cara apresentou. É, mas o... O marido, ele meio que não cumprimenta nada. Nada pode fazer. Ninguém mesmo? Não. Aí o Eric me aprontou uma. Estou eu, dia das mães. Me programei pra quê? Dormir. Falei, vou dormir, né? Vou almoçar e tal. Depois eu vou dar uma cochilada. Falar assim, ó. Na cama. Igual uma lagartixa deitada. Aí o Eric foi na minha varanda. Eles tão com uma mania de um. Vai no segundo andar. Olha pro que tá no primeiro e fala... Tá me vendo? Eu tô. Aí dá tchau. Aí o Eric... Tá me vendo, Henrique? O Henrique... Eu tô. Tô vendo daí. Dá tchau. E o outro deu tchau. Aí o Eric... Alto. Naquele dia das mães silencioso. Tá aqui dá pra ver tudo. Até o vizinho chato. Mentira. Valeu. Valeu, dormindo. Eric... Aí eu não podia gritar e fazer... É, Eric! Eu... Eric... Entra agora. O quê, mamãe? Tô falando uma coisa do vizinho chato. É só tô falando... Ai, cara, igual o filho. Esse aqui do lado, ó. Aí ele... É o vizinho... Aí eu... Ví aqui, não pode falar. Mas ele não é chato? Eu falei, ele é chato. Então por que não pode falar que é chato? Eu falei, eu também penso com você, mas não pode. Entendeu? Aí esses dias, de novo... Aí o Henrique foi na varanda de trás. Eu não sabia, mamãe, que a casa do vizinho chato tinha uma janela a menos, né? Aí eu... É, Henrique. Por favor. Entra aqui. Quero conversar com você rapidinho. Dá um segundinho mesmo. Aí foi isso. Aquelas... Eles voltaram. Então tá. E aí eles? Não tá... O clima ficou. Um quarto e um banheiro. Pô, né? É muito rápido. Não vai ter planejado que eu não vou mudar de armário. Só vai ter a instalação de um armário no banheiro. É, armário também faz um barulhinho, mas também... E aí? Conseguiu falar com ele? O que ele falou? Tudo certo. É, buscar os meninos e vai levar pra casa deles. Caracolhos. Mais três horas de podcast. Mais três horas aí. Mas ele já tava longe da escola? Ele não falou, mas ele falou meio assim... Não, já tava saindo já, mas eu volto. Caraca. Ah, uma amiga pra essas coisas. Amigaios. Amigaios. Um beijo, Estela. Um beijo, Raimundo. Mas, cara, é isso. Graças a Deus, agora não tinha problema. Mas sabe por que eu perguntei se eles conhecem vocês do canal? Pelo seguinte. E peraí que você tem que ligar agora pra escola? Ah, eu tenho que liberar a escola. Nesse condomínio aqui, o que que aconteceu? Eu vi que rolou um climinha, com um vizinho meio que de frente, assim. Aí, tipo assim... Eu falei, cara, que estranha essa mulher. Ela começou a virar a cara pra mim do nada. Ah, é sempre assim. Aí começou a virar a cara pra mim do nada e tal, e depois teve esse... Aí eu fiquei sabendo que eles iam fazer essa festa da música ao vivo e eles mandaram um negócio pra todo mundo, mas não mandaram pra gente. Tipo assim, pra avisar, vamos fazer barulho. Isso é tipo um kit de, ai gente, me perdoa, é só hoje, se quiser chegar, vai ser legal e tal. Mas pra gente não mandou. E eu tava com o Lucas pequeno, com meses, assim, sei lá, oito meses, nove meses. Aí eu lembro que rolou esse estresse, e aí quando eu fui abrir no Instagram, no direct, essa mulher já tinha me mandado várias mensagens. Falando que me acompanhava, essa vizinha, que me acompanhava, não sei o que. Só que depois ela não me seguia mais, e ela já tinha deixado, ela tinha deixado as mensagens lá salvas, que ela tinha me mandado, eu nunca tinha visto. E depois eu soube que ela falava super mal de mim num outro grupo, que ela tinha o de mães. Falando mal, que eu era nojenta, essa garota, essa famosinha da internet aí, ela não fala com ninguém, sendo que era mentira, porque eu falava com todo mundo. A Patrícia Ramos morava no nosso condomínio, cara, a gente falava com todo mundo, a gente tinha um grupo, a gente ia todo mundo pra praça, entendeu? Tipo, é mentira dela, entendeu? É loucura, né? Quem não se dava com ninguém era ela, porque ela nunca tava... É, exatamente, ela queria atenção exclusiva pra ela. É, aí resumindo, aí eu falei mesmo, aí eu falei bem na internet, falei nos históricos no dia da festa, eu falei mesmo, eu falei assim, engraçado, né? Ela me odeia, mas tipo assim, ela já tinha mandado várias mensagens, ela deve me odiar porque eu nunca tinha visto a mensagem dela, mas não foi por mal também. Cara, mas eu não aguento esse negócio de nunca viu minha mensagem, né? Engraçado, só vi mensagem negativa. Gente, eu não tenho culpa se você mandou negativa. Tu não vem pegar e mudar a culpa, entendeu? E tipo, não tinha nada a ver, eu não conhecia ela. Ontem eu vi uma pessoa, mandou um direct assim pra mim. Vocês só respondem as mensagens... Só quem me responde... A Estela é minha amiga. É mãe do Francisco, que é amiguinho deles. Só que a Estela, né, o Instagram dela começou a crescer, porque todo mundo ficava, Estela, vira blogueira, aí ela tem uns seis mil, acho, hoje em dia. Aí só a Estela me responde, porque vocês mesmo cagam pros outros. Falei assim, com todo respeito, mano, tu tá maluca, essa cara. Falei assim, a Estela tem uns seis mil seguidores. Eu tenho seiscentos e sessenta e poucos. Mil. Como é que eu vou ver tua mensagem, cara? Quando eu tinha seis mil, também respondi. Não tô diminuindo o Instagram da Estela. Quando eu tinha seis mil, também conseguia responder mais pessoas. Não, e o que acontece? Eu sempre falo o seguinte, eu respondo muito direct. Porém, pra eu ver o direct, a pessoa tem que ter mandado na hora que eu estou vendo. Porque senão sobe. Exatamente. Entendeu? A pessoa não entende isso. Não, ela não entende, sabe por quê? Porque ela nunca viveu de receber muito direct. O muito direct dela é dois. É. É sério. Às vezes é a prima que mandou um negócio e o amigo. Ela não sabe o que que é. Quando você se mete numa treta, e o seu telefone fica vibrando. Já viu o que vai subindo e você não consegue atualizar? A pessoa não viveu isso. Caraca, ou eu saí no Instagram de fofoca numa merda muito grande. Ai! Que sujeito! O Gilo derreteu, a garfa desceu. Ai, tá amarrado em nome de Jesus. Na hora que eu falei que eu saí no Instagram de fofoca, a coca caiu no gelo aí. Caraca, foi assustador isso. Eu tomei um susto. Isso é um... Isso é um sinal. Um sinal que você tem que trocar minha coca aqui, porque ela não está mais gelada, tá, Renato? Caraca, do nada. Do nada. É, o iceberg é assim. Fala em iceberg. Chegue. Chegue. Vem, vem, vem. Chegue! Chegue! Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o VacaCast que está acontecendo. Vem, vem. Vem, vem. Vem.